Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Se você em algum momento pensa que seu cachorro é burro para alguma coisa, ou pra fazer alguma coisa, a culpa é sua, você não sabe ensinar. Se você não sabe ensinar, você precisa de uma ajuda pra ensinar. Porque ninguém nasce sabendo adestrar um cachorro. Ninguém nasce sabendo como fazer um cachorro ser educado, ou como ter um cão educado. Assim como qualquer outra coisa que a gente venha a se dispor a fazer. Cara, coisas básicas e simples, como correr. A gente não nasce correndo, a gente aprende a engatinhar, depois a gente aprende a andar muito devagar, dar passos e aí a gente cai, se frustra. Tá vendo como a frustração faz parte do negócio? E aí quando a gente começa a correr aí a gente cai mais ainda. E cai, e cai, e cai, e cai. Aí a gente se frustra, aí a gente vai de novo. Com o cachorro é igual, galera. Então quando vocês pensarem sobre esse assunto, ah, meu cachorro é esperto ou não é, é inteligente ou não é, quais foram as dificuldades que vocês geraram pra ter um cão inteligente ou não? E o básico, né, que foi falado aqui pra vocês, é para de dar comida no pote. Para de dar comida no pote. É o básico pra você começar a ter um cachorro um pouco mais inteligente. Um pouco mais inteligente. Não é que ele vai ser muito inteligente. Ah, só que eu parei de dar comida no pote e o meu cachorro já é mais inteligente. Não. Mas é o início. Para de dar comida no pote. Por quê? Quando você para de dar comida no pote, você vai ter que arrumar atividades pra propor ao seu cão. Então, uma hora vai ser na pet ball, uma hora vai ser no comedor inteligente, uma hora vai ser fazendo um adestramento, uma hora você vai fazer um enriquecimento ambiental de um esconderijo, você vai esconder pro seu cachorro encontrar, uma hora você vai fazer uma pista, né, o que é uma pista? Caminhos ali, onde o seu cachorro vai cheirando e vai encontrando ali a própria alimentação. Cada dia você vai fazer uma parada diferente ali pro seu cachorro. Vai dar atividade. Isso vai gerar frustração, vai gerar aprendizado, vai gerar inteligência. Daqui a pouco você vai achar que eu tô mais malandro de todos e tal, mais inteligente de todos, né. Hoje eu vejo a Scully saindo de problemas, resolvendo problemas. E quem é um cachorro inteligente não é quem é um cachorro que faz matemática, é um cachorro que sabe resolver problemas sozinhos, né. Hoje eu vejo a Scully saindo de problemas de formas que às vezes eu não imagino, que eu não penso. Que eu falo, nossa, pensou muito mais que eu, muito melhor que eu. Outro dia, eu vou contar um caso aqui pra vocês. Eu tô morando numa casa e aqui é onde eu moro hoje. É um condomínio fechado, né. Graças a Deus eu moro num condomínio fechado. Muito bom, por sinal. E quando a gente mudou pra cá, eu morava num apartamento e a Scully fazia xixi na nossa área de serviço, tá. Dentro, em cima do Waze, né, que é aquela plataforma e tal. E quando a gente veio pra cá, cara, eu abri a porta e saí da minha garagem. Minha garagem tem grama. A Scully não fez mais xixi dentro de casa porque é muito fácil ela fazer xixi fora aqui, né. Mesmo chovendo, na minha garagem tem grama, então ela pode fazer na minha garagem. Só abre a porta, ela vai lá e faz. Aí, ela começou a casa da frente, tinha gente que morava, né. E essas pessoas que moravam se mudaram, botaram a casa pra vender. Ou não sei se era... Eu acho que eles moravam, que a casa era deles e botaram a casa pra vender, beleza. Nisso, eu comecei a levar ela a fazer xixi lá na grama do lado da casa dessa pessoa. Porque não tinha mais ninguém ali. E ali, ela começou a fazer xixi ali. Daqui a pouco, eu soltava a Scully aqui na minha casa e ela ia lá na grama fazer xixi. Aí, gente, compraram a casa, mudaram, vizinhos novos. E eu, tipo, falei, pô, tô trazendo meu cachorro pra fazer xixi aqui do lado da casa dessa pessoa. É uma grama do condomínio, mas, cara, vai que essa pessoa acha ruim. Ou então, já chegou agora e falou, ó, o cara tá com o cachorro solto ali, que não pode, né. Então, tudo bem, o que eu vou fazer? Vou começar a trazer esse aqui pra fazer xixi do meu lado aqui, né. Beleza. Então, o que acontecia? Eu soltava ela e aí ela ia correndo pra lá e eu chamava ela de volta. Scully aqui! Na hora que ela voltava, eu direcionava ela pro lugar de xixi e ela fazia o xixi. Eu, isso, muito bom, garota. Hoje, eu solto ela e ela já vira. Já vai ali na grama onde é o local que eu voltei a indicar pra ela, pra ela ir fazer xixi. E, gente, isso é um cachorro inteligente. Que sabe se virar, que sabe sair de um problema, que sabe resolver a parada. E que não fica ali batendo cabeça, quebrando cabeça. Muitos dos cachorros têm maus comportamentos porque eles não sabem como sair daquele mau comportamento. Pra eles, aquele mau comportamento é o certo, é o correto. Tá? Muito dos cães é por isso. Então, muitos cães não sabem sair de um problema. Porque eles não foram ensinados como que eles podem sair do problema. Valeu, Gu! Obrigado! Muitos cães ficam presos naquela roda daquele problema. Tá? É um ciclo vicioso. O cachorro tá no problema, não consegue sair do problema e automaticamente a gente vai reforçando aquele problema. E reforça, reforça, reforça. Ponto. Cachorro. Podemos chamar de um cachorro que, por não ter tido ensinamentos, não consegue sair de um problema. Logo, ele é um cachorro. Entendeu? Que fique bem claro. Quanto mais nós colocarmos dificuldades graduais, quanto mais colocarmos dificuldades graduais em nossos cães, maior vai ser o aprendizado dele. Maior vai ser a inteligência. Maior vai ser a ramificação neural dos neurônios. Neural, né? A ramificação dos neurônios dos nossos cães. Então, as pessoas ficam presas e elas acham ainda que o adestramento, ele é senta, deita, ou junto, fica e o aqui. Gente, isso é o básico do básico do básico. Básico do básico do básico. Quando a gente coloca isso, a gente tem neurônios ali. Tum. Mil neurônios. Quando a gente coloca o senta, mil e cinco. Quando a gente coloca o deita, mil e dez. Quando a gente coloca o junto, mil e cinquenta. E assim vai subindo. Tum. 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 Obrigado.